Essa é linda, acolchoada e colorida E tem o nome de flor, é minha margarida Você é linda, acolchoada e colorida E tem o nome de flor, é minha margarida O seu olhar tem um azul todo celestial E seus cabelos cor de mel, com brilho todo integral O seu andar com um charminho, é uma beleza E o seu ar, angelical, tão doce como limonjal O seu sorriso é verdadeiro e nada tem igual Só sei que quando estou sem ele até me sinto mal Minha doce, doce margarida Linda, 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 estou sem vida Salve, salve, salve-me margarida Linda, 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 estou sem vida Minha doce, doce margarida Linda, 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 estou sem vida Salve, salve, salve-me margarida Linda, 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 estou sem vida Você é linda, acolchoada e colorida E tem o nome de flor, é minha margarida Você é linda, acolchoada e colorida E tem o nome de flor, é minha margarida O seu olhar tem um azul todo celestial E seus cabelos cor de mel, com brilho todo integral O seu andar com um charminho, é uma beleza O seu arangelical, tão doce como limão O seu sorriso é verdadeiro e nada tem igual Só sei que quando estou sem ele até me sinto mal Minha doce, doce margarida Linda, 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 estou sem vida Salve, salve, salve-me margarida Linda, 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 estou sem vida Minha doce, doce margarida Linda, 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 estou sem vida Salve, salve, salve-me margarida Linda, 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 estou sem vida Música